Olá, tudo bem? Quando a gente está fazendo, montando, pensando uma planta baixa para um projeto de uma casa, tem uns detalhezinhos, umas coisas que a gente não pode deixar para o pedreiro resolver lá na obra, sabia? Uma delas é a chaminé da churrasqueira ou da lareira. Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e entra nessa dica de hoje. Aqui nós temos a imagem da cozinha, então aqui a cozinha, fogão, pia, geladeira, paneleiro, lá atrás nós temos a lavanderia e aqui o que é o nosso assunto do vídeo de hoje, que é esta churrasqueira e qual é a consequência que ela vai ter lá no pavimento superior. Aqui a gente está vendo aquela cozinha em planta baixa e aqui está a nossa churrasqueira. E obviamente, se eu tenho uma churrasqueira, eu preciso ter uma chaminé, que a gente vai olhar lá na planta do pavimento superior e aqui está ela. Então, aqui é a parte onde está definida a chaminé da churrasqueira, em que eu preciso definir aonde isso vai ficar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um closet e aqui eu tenho o banheiro. Isso daqui é que eu não posso aproximar um pouquinho mais. Isso daqui é o que eu estou contando para vocês que não dá para deixar o pedreiro decidir na hora da obra. Se essa chaminé eu vou passar por esse lado do closet, que vai me tirar espaço dentro do armário, ou se eu vou deixar ele dentro do banheiro. Então, essa é uma decisão de projeto, uma decisão muito pessoal da pessoa que está fazendo o projeto. Então, eu achei melhor utilizar este espaço, que era um espaço que estava vazio dentro do banheiro, porque ele é um banheiro quase que quadrado. Então, esta é a área que eu entendi que era melhor para ter o espaço da chaminé. Porque essa chaminé parece que não, mas ela ocupa um bom espaço. E quando eu vou definir esse espaço que é necessário para ter a chaminé da churrasqueira ou da lareira, eu preciso... Isso depende muito da etapa do projeto em que a gente está. Se a gente está recém definindo, a gente está na etapa do conceito do projeto, a gente está ainda naquele estudo preliminar, que é o estudo inicial do projeto, o que eu faço? Eu defino um espaço livre dentro da chaminé de 20 por 20. Então, é 20 por 20, aí tem que considerar mais as paredes. Então, por exemplo, a gente pode fazer paredes de tijolo de pé, tijolo a cutelo. Então, essas paredes em cada lado vai ter 15 centímetros, certo? Então, ali eu já tenho uma parede do closet que eu vou poder usar, né? Para essa chaminé, eu tenho mais outra e vai fazendo, vai fazer o quadrado 20 por 20. Então, ali eu vou ter um espaço ocupado dentro do banheiro de 20 mais os 15, dá 35 por 35. Deu para entender? Eu vou mostrar ali na planta. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na planta técnica para vocês entenderem melhor aquilo que eu acabei de explicar. Então, aqui nós temos o closet e aqui nós temos o nosso banheiro. E aqui é o esquema para mostrar a chaminé. Então, aqui nós já tínhamos uma parede que é a divisão entre o closet e o banheiro. Então, eu formei duas. Claro que essa laje aqui, eu estou no pavimento superior. Essa laje, obviamente, tem que estar furada para funcionar como um chaminé, né? Por isso que a gente usa aqui na representação, a gente usa esse X aqui, mostrar que isso daqui é um vazado, tá? Então, eu montei duas outras paredes aqui de tijolo acutelo para fechar. Então, aqui a gente deixa 20 centímetros, 20 centímetros livre dentro desse vão. E aí, somando mais os 15. Então, dentro do banheiro eu estou ocupando os 35. Acho que ficou claro agora, né? Outro aspecto bem importante das chaminés é que essas chaminés, para elas terem uma vazão boa, para elas jogarem com eficiência, jogarem a fumaça fora da casa, ela tem que ter a saída dela um metro acima do telhado. Ou seja, as chaminés, elas vão interferir na fachada, na volumetria da tua casa. Vamos olhar como é que eu fiz, como é que essa daqui ficou. Isso é uma coisa bem importante da gente ver nessa fase de estudo, de projeto, para a gente não colocar uma chaminé em algum lugar que depois vai ficar esquisito na volumetria da casa. Então, aqui nós temos o desenho da fachada e aqui já aparece a volumetria da chaminé. Agora, eu vou aproximar para vocês para explicar a altura que ela tem que ter. Então, contando do topo da chaminé até a altura, a maior altura, que seria a altura de cumieira do telhado, tem que ter pelo menos um metro. É isso aí, se tu curtiu essa dica, compartilha com os amigos, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!